Foi liberada a mulher que atropelou um motociclista e arrastou a moto dele presa ao carro por mais de 2 quilômetros. Veja, a motorista de 35 anos assumiu que dirigia embriagada na hora do acidente, que aconteceu na noite da última quarta-feira. Ela pagou fiança de pouco mais de 3 mil reais e saiu da delegacia na tarde desta quinta. Nas imagens, é possível ver que ela arrasta com o carro a moto por um longo percurso. Veja que absurdo. A pessoa que fez as imagens ainda alerta a condutora sobre o risco de explosão pelas faíscas que saem do atrito da moto com o asfalto. Mas mesmo assim, ela demora a parar o veículo. O dono da moto, por sorte, conseguiu saltar no momento da batida e sofreu apenas arranhões. Este caso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. E é mais um exemplo de que a pessoa, mesmo alcoolizada, assumindo o que fez, como mostram as imagens, permanece, paga uma fiança, permanece em liberdade respondendo ao processo. E certamente, nada de mais grave vai acontecer com ela. Não vai pagar por esse crime absurdo que nós registramos para você mais uma vez.